Vamos dar início a nossa live? Estavam com saudade? Estava nada! Esse povo vai não estar com saudade de mim, não! Vamos começar a nossa live? Que os seres de luz, nossos irmãos das estrelas, Federação Galáctica, nosso querido e amado Senhor Joaquim, Senhor Gregório, Mãe Comunhão, e todos os espíritos amigos e os irmãos extraterrestres possam nos guiar a partir de agora. 18 do 11 de 93, vou ganhar minha casa do governo? Sim. 2 do 7 de 87, vem mudança no lado profissional? Sim. Anubis Barraqueire. 7 do 4 de 83, vem melhora no lado financeiro? 2024, na verdade, será melhor para você financeiramente. Vai demorar chegar um novo amor na vida? 16 do 12 de 89, não, está bem perto. 12 do 9 de 73, Lene, não consigo superar a traição, como dói. Olha, nesse momento eu te aconselharia a cuidar de você, a cuidar de você. Ficar sofrendo pela traição não vai fazer com que isso deixe de existir, entendeu? E você não pode mudar a escolha dos outros. Cada escolha que a gente faz na vida é uma sentença. umas são sentenças positivas e outras sentenças negativas. Entendeu? É você seguir em frente, é o que você pode estar fazendo, é seguir em frente. 2 do 10 de 66, vou me casar? Sim. Como eu disse para vocês, 2024, 4.0, que sou eu e a minha data de nascimento e o meu, né, 40 anos, a gente não é mais o mesmo. Somos muitos em aprendizado e conhecimento e em grandes mudanças. Bom dia, minha preocupação com a minha visão, minha querida, pega uma frequência de regeneração dos órgãos. Pega. Meu Deus. 3 do 11 de 52, meu marido, meu marido me traiu depois de 48 anos de casado, de casamento. O que vai ser agora? O que vai ser agora que você tem que se priorizar, porque isso aí pode, pode te gerar depressão, ansiedade, isso aí pode te destruir. Então, assim, agora é você se dar prioridade e se puder, tire ele da sua vida. A melhor forma de se curar de uma traição é tirar o traidor da sua vida. E entenda uma coisa, um traidor jamais terá terá alguém fiel. O traidor, ele só vive assustado, porque ele sabe que ele mente, que ele engana, ele sabe que não é de verdade. Então, ele não confia em ninguém, porque ele tem medo, porque é tão sacana que não tem paz. 6 do 11 de 96, pode vir uma gravidez ainda esse ano. 18 do 2 de 62, meu filho vai mudar de país, vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Lene, meu pai vai arrumar alguém 15 do 3 de 60. E você vai gostar desse alguém, tenho certeza. Alex tá aqui, agradeço muito, muito, muito. Ontem ele foi, no meu aniversário também, meu querido veterinário aqui, que cuida dos nossos bebezinhos de quatro patinhas. Obrigada, viu? Amei a sua presença. Vocês dois foram incríveis. Muito obrigada, muito obrigada. Manda o Instagram do Santuário do Amor pra eles. É arroba Santuário do Amor. Lá tem tudo certinho, tem as filmagens, tudo, 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 tudo pra vocês acompanharem. A minha ONG é uma ONG incrível, incrível. E eu digo pra vocês, do fundo do meu coração, não tem nada no mundo pra me priorizar mais do que o Santuário do Amor. tudo, tudo, tudo que eu faço é voltado pros meus bebês de quatro patinhas. Pros bebês da Nath Peludinho, pros bebês da Rubenice. Também tenho uma moça, Sabrina, de Manaus. Também ajudo. Também ajudo. sempre vou dizer, eu não trabalho pra luxúria. Não. A minha mala que eu carrego de trabalho é de felicidade e não pra destruir pessoas. E o que me centraliza é o Santuário do Amor. Por isso que eu tô com um projeto gigante na minha cidade. Vai gerar emprego na cidade porque tem pessoas lá que abandonam a sua família pra ir trabalhar fora porque não tem emprego. Então, meu projeto vai empregar pessoas e vai me deixar segura. Tchau. Essa eu tô linda. Vem cá. Só vou arrumar meu cabelo agora. Ok. Que ontem eu tava bagunçada e tu tava feia. Vem cá. Minha irmã gêmea aqui. É a minha do dia. Toma meu Nalinha com ciúme. Vagabundo. A Nalinha tem ciúme de mim que morre. Então, assim, esse projeto vai movimentar a economia da minha cidade. Tchau. Gerar emprego e vai deixar a ONG assegurada. E, enfim, eu vou poder respirar. Eu vou poder respirar porque o meu medo hoje é de não ter como sustentar a ONG. Eu tenho pavor. Pavor terrível que me emociona muito. É de um dia eu ter que abrir a cancela e os meus bichinhos. Eu amo todos os animais. não é só os de casa. É todos. Todos os animais eu amo. Todas as formas de vida eu amo. Né? Se preocupa com a mamãe. com a mamãe. Oh, meu Deus. Tá bom, meu cheirinho de luz. Tá bom, Nalingo. Desce, Nalingo. Desce. Minha mãe tá bem. Ela se preocupa. A Nala, ela é preocupada. 16 de nove de oitenta e oito financeiro. Tem muitas melhoras pra você, viu, Jaqueline? Parabéns. Parabéns. Aí, voltando, como eu tava dizendo pra vocês, esse projeto é pra isso. Esse projeto é pra isso. Entendeu? Pra me desafogar. pra mim não ter medo. Sabe? Porque no mundo existem muitas pessoas boas, mas também existem pessoas ruins. Que almejam a nossa queda e a nossa destruição. E eu falo sempre aqui em casa, eu converso com meus mentores. Converso muito, muito com meus mentores. E comunhão. Converso bastante. Nunca permita que eu não tenha o que dar aos meus animais. as lives elas vão continuar, mas esse projeto que eu vou fazer vai me deixar livre. Livre. Livre do mal. Céline John, então. Céline John é maravilhosa. Vocês viram o estado da saúde dela? Queria ter contato com ela. Eu daria uma frequência pra ela, ela ficaria totalmente curada. totalmente. Mas é difícil, né? É estranho, tô sentindo a presença de uma mulher aqui. Tá falando que é mãe de... eu não tô tendo a compreensão total. Ela falou que é mãe de aí. Raimunda? tem alguma Raimunda que perdeu a mãe? Ela quer que você saiba que ela tá bem. Pra você não ficar sofrendo que a partida era de fato e agradece tudo que vocês fizeram pra não sentirem remorso pela partida dela. Ela tá bem. Ela tá bem e agradece tudo que foi feito por ela em vida. De nada. Bonitinha a voz suave dela, bem sutil. Obrigada. a visão não quer voltar. Parece que você vai em outra dimensão pra retornar. Demora. 20 do 11 de 61. Lene, consigo ganhar meu terreno onde moramos? Sim. E aí o Deus não tô conseguindo retornar. estranho. Tive a comunicação com essa senhora e de repente vem um vazio. Tem alguma coisa aí que vai acontecer abalando o Brasil todo. Um vazio muito profundo. Eu vou retornar porque saí da live. Não tô num bom lugar nesse momento não. Que esquisito. Opa. Vou sair, tá, gente? É pra me ver se eu retorno. tá tudo bem não se preocupe tá tudo bem. Tá bom? E amanhã se preparem que vai ser uma das lives mais lindas que vocês vão acompanhar. Preparem suas perguntas e os seus corações. A partir de amanhã começa uma nova história. Eu, vocês e todos nós. Preparem. Começa uma nova jornada e o universo está com a gente. Beijos. e o universo está com a gente Tchau, tchau. Obrigado.